Uma loja foi arrombada no centro da cidade e as imagens dão conta do momento em que o infeliz pratica esse arrombamento. Ele usa uma marreta para literalmente destruir a fachada da loja para poder entrar e catar o que ele queria lá de dentro. Esta imagem é da fachada, mas tem imagens também de outros pontos dentro do estabelecimento com o cara inclusive catando material. Olha lá, foi lá no caixa. Amigo, quem é que deixa dinheiro em caixa de loja hoje, hein? Quem é que deixa? Primeiro, que a grande maior parte das pessoas estão pagando com pix ou com cartão de crédito, né? Então você não fica com dinheiro no estabelecimento comercial. Até o ladrão entra lá na loja, vai assaltar, vai roubar o quê? Às vezes rouba, tem lá 40, 50, 60 reais de troco, né? Leva as moedinhas e tal, isso ainda tem nos estabelecimentos. Mas a grande maior parte é papel, é pix, é cartão de crédito e o cara entrou ali e deu um prejuízo considerável no estabelecimento. Fora o que ele retirou, essa imagem aí, ela é importante, a polícia está tentando usá-la para ver se consegue identificar o cara, né, amigo? Ele entrou no estabelecimento e retirou um monte de coisas de lá, principalmente roupas, principalmente. A polícia, quando ficou sabendo que este furto tinha sido praticado, o que os policiais fizeram? Começaram a fazer patrulhamentos e foram descendo ali para os lados da Vila Marísia. Porque daqui para a Vila Marísia e do centro da cidade para a Vila Marísia é um tapa, né, amigo? Aí os policiais foram num local, pegaram um cara, o cara falou, não, acabei de comprar essas roupas aqui, ó, de um povo ali no Mocó. Meu, as roupas que o cara comprou tinham a etiqueta da Billy Homem e tinha até aquela, sabe aquele trocinho assim, quando você passa na loja, tem uns negócios eletrônicos lá, um alarme. E quando você passa ali na porta apita, aquilo lá, tinha até aquela etiquetinha eletrônica do apito, do alarme, do troço. E o cara estava com aquelas duas peças de roupas. Falei, não, comprei de um cara lá assim em tal lugar. Os policiais foram lá e, Cata, eu não sei se tudo, eu não sei se eles conseguiram recuperar todas as roupas que foram levadas, mas pelo menos diminuíram o prejuízo do proprietário desse estabelecimento comercial, né? O carinha que estava com as primeiras roupas foi encaminhado para a delegacia até por conta de receptação. As peças de roupas estavam lá com as etiquetas num valor muito maior do que os R$ 80,00 que ele disse que pagou por elas. Então era fácil do cara saber que as coisas eram roubadas, né, irmão? Eram fáceis de saber, né?